Apito o juiz. Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Atlético Goianiense. Você é ligado nas emoções da Copa do Brasil. O Atlético Goianiense caiu nas semifinais do Campeonato Goiano. Perdeu para o Goiás. São os primeiros movimentos. Roger Carvalho. René. Ameaçou. Tem a cobrança. Tentativa de desvio. Marcão está jogando na direita. Tem nove gols. Bola fechada. Cleber saiu do gol. Não achou nada. Tem cruzamento. Bola tirada de cabeça pelo Marcão. René com a sobra. Dominou com categoria. Matheus Sávio no mano a mano. Vem para cima do Eduardo. Matheus Sávio passou pelo Eduardo. Bota na frente. Vem fazendo fila. Girou. Chegaram cinco na marcação. Matheus Sávio jogou muito bem contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Bola do Flamengo mais uma vez. Distribuição aqui na direita. Rodinei está cheio de gás. Muito legal ouvir o Rodinei falando que foi a semana mais feliz da vida dele. Rafael Vaz. Gabriel. Ótimo drible. Gabriel levantou. Tentava o Damião. Marcão toca de cabeça. O Flamengo vem para a pressão. Vem para cima da marcação do Bruno Pacheco. Passou. Pedalou. Agitou. Sobra do Flamengo com o Gabriel. Tem cruzamento para o Damião. Bola para trás. Carver conhece bem o Maracanã. Foi goleiro do Fluminense. Um bom período. Nesse momento é um ataque contra a defesa. O Atlético não consegue sair no contra-ataque. Até quer, mas não consegue. Paquetá na entrada da pequena área. Tem cruzamento. A tentativa era para o Damião. Rui Jard. Consegue o domínio. Acabou perdendo a bola ali o Matheus Sávio. Bola trabalhada no meio. Gabriel. Tentativa do Ronaldo. Tem meia lua ali do lance. Ronaldo tentou a finalização. Teve carrinho por baixo. Cruzamento vem aberto na direção do Juan. Chute de primeira. Está valendo. Não está valendo, não. Tentou uma linda bicicleta o Paquetá. Estava adiantado o Lucas Paquetá. Depois do chute do Ronaldo. Bem marcado o impedimento. Agora a garotada do Flamengo está aparecendo bem. Rosinho fica ali na entrada da pequena área. Escanteio para o Atlético Goianiense. Bola na entrada da pequena área. Lanço perigoso. Mais um cruzamento. Eduardo ganha o lateral. Domina a bola na entrada da grande área. O chute de fora. Tentativa de fora do Everaldo. E veja aí. Chute colocado. A bola quica na frente do Alex Muralha. Zero Flamengo, zero Atlético Goianiense. Jorginho perde na entrada da pequena área. O cruzamento vem fechado. O René tirou. Jogada do Matheus Sávio na sequência. Ele perdeu. Tem contra-ataque. Lá vem o Atlético. Chute cruzado. Eram quatro jogadores do Atlético nesse contra-ataque. Houve precipitação total do Ricardo Silva. Levanta a cabeça. Tenta o lançamento. Damião ajeitou. Matheus Sávio na entrada da área. Bateu colocado. Subiu. Meta para o Atlético Goianiense. Você está vendo mais uma vez. Damião. Matheus Sávio ajeitou o corpo. A bola deu uma escapulida. Ficou mal no gramado. Tiro de meta para a Clever. Matheus Sávio. Tenta a jogada de linha de fundo. Matheus Sávio cruzamento. A bola acaba chegando no Gabriel. Consegue o domínio. Bateu bonito. Subiu. Aos 25. Um bom momento do Flamengo. Cruzamento. Bola passa pelo Paquetá. Olha o que o Gabriel fez. Bom momento. Melhor momento do Flamengo no jogo. Melhor finalização, né? Criada mais uma vez. Uma jogada pelo corredor esquerdo. Zero a zero. O cruzamento. Tentativa era para o Jorginho na primeira trave. Igor com a sobra. Matheus Sávio. Toque no meio. Sai o Flamengo com o Ronaldo e com o Matheus Sávio. São os garotos. O contra-ataque é perigoso. O Gabriel ficou adiantado. Foi impedido. Por isso prendeu o Matheus Sávio. O Gabriel se adiantou. Esse é Rafael Vaz. Tentativa com o Damião. Clédio. E o Damião para fora. Para você ver mais uma vez. Damião ganhou no alto. Se antecipou. O Roger Cavalho esperou o Clever. O Clever não achou a bola. Damião de cabeça. Passou perto. Quase o primeiro gol do Flamengo. Foi esperto o Damião. Agora, se o goleiro sai naquela altura ali. No meio da grande área. Como saiu o Clever. Ele tem que dar na bola. Lançamento para ninguém. Bola cortada pelo Ricardo Silva. O Flamengo pressiona. O Flamengo tenta com o René. Matheus Sávio tem cruzamento. O Clever. A bola desviou. Saiu, né? Acabou saindo. O Flamengo é muito forte no jogo. O Damião subiu. O Clever tira. Lá vem Gabriel atrás da bola. Está inseguro no jogo. O Clever. Está sendo com ele a marcação do Marcão. Matheus Sávio girou. Bateu por baixo. Bola fraca. Tranquila para a Clever. René. Cruzamento para o Gabriel. O Paquetá está caído. O pedido de um pênalti. Caiu ali no meio da grande área. O Lucas Paquetá. Olha como o Maracanã está bonito mais uma vez. Cobrança na entrada da pequena área. A tentativa era do Juan. Jorginho tem falta do Damião. Pegaram mais. Bruno Pacheco. Consegue o cruzamento por Viçosa. Alex Muralha. Júnior Viçosa. Chamou a correria. Chamou Everaldo. Everaldo vem na frente do Vaz. Everaldo está no mano a mano. Coetzer chegou na dobra. Tem cruzamento. A bola passa por toda a pequena área. René fez a ultrapassagem. Bola tocada na esquerda para o René. Paquetá pede o cruzamento. Paquetá. Cleverson. Defendeu a cabeçada Cleverson. Veja aí de novo. Cruzamento do René. Paquetá. Clever. Defesaça. De novo pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo. O Marcelo Cabo está preocupado com o lado direito do ataque do Flamengo. Para zero. Tem cruzamento. Olha a chegada na segunda trave do Viçosa. Estava valendo o lance e não havia impedimento. Tentando Paquetá. Bom corte de cabeça. Boa cobertura do Ricardo Silva. Falta e só é perigoso. Entrou. Não. Rafael Vaz tirou dele na grande área. De novo. Rafael Vaz. Só na bola. Consegue o domínio. Vem para cima da marcação. Faz o toque. Valterson colocado. Tiro de meta para Alex Muralha. Cuejar. Perdeu. Tentativa do Igor de longe. Teve desvio. Tem escanteio. É o chute do Igor. E a bola desviando no René. Cobrança fechada na primeira trave. Uma cobrança perigosa cortada pelo Leandro Damião. Alan Ruschel também está lá. Nosso amigo Rafael Renzel. Sobreviventes da tragédia. O toque de cabeça sobre o gol de Muralha. Lá vem Rafael Vaz. Faz o toque no meio. O Flamengo tenta. Matheus Sávio. O cruzamento. Gabriel. Bola na trave com o Rodinei. Gabriel. Vai o céu machucado no intervalo. Veja aí o Rodinei. Bola na trave. De novo o Matheus Sávio. Abrindo o caminho pelo lado esquerdo. Chegando o Rodinei. Matheus Sávio. Faz o toque. Quase já entrava livre. Marcão ganhou. Partiu o Rafael Vaz. Bateu com força. Cleber. Cleber no meio do gol. Faz a na segunda trave. Eduardo tem cruzamento. Damião tira no alto. Parar no cruzamento para o Juan. Cleber. Defendeu Cleber. Everaldo foi desarmado. Belo lance. Belo lance do Jorginho. Bola esticada na frente. Vaz faz a proteção. Manda para trás. Chegando antes do Valterson. Tirou do Muralha. Bola para trás. Por via das dúvidas. Rafael Vaz. Coberança de Bruno Pacheco. Bola fechada. Damião para trás. Outro escanteio. A média de 0,6. Eduardo batendo o escanteio. Bola fechada na primeira trave. Tentativa de cabeça do Ricardo Silva. Veja a tentativa para o zagueiro Ricardo Silva. Mais uma vez do Eduardo. De novo. Fechar. Atento Olímpico. Acreditou o Eduardo. Jorginho. Levanta a cabeça. Faz uma virada de jogo. Trabalhando aqui na direita. Com o lateral Eduardo. Consegue ficar um pouco mais com a bola no pé. O Atlético. Cruzamento. Proviçosa. Bola cabeçada para trás. Sai do gol. Alex Muralha.